Onde você coloca suas joias? Quais joias? Em mim. Tudo que eu tenho tá em mim. Meu dente de ouro. Quando ficar rico, haverão sinais. Hoje vamos mostrar como faz esses chuchuzinhos de porta joias, né Lê? É aquele pra pôr as coisinhas na cabeceira. Isso. Muito fofos. Aqui vocês veem que tem vários modelos. Mas vocês estão vendo que tem vários modelos? Então já dá o like. Eu acho que vale like, inscrição no canal, ativa sininho, o que mais? Comenta aqui no vídeo, tá? Que a gente adora. Então vamos. Fefe, você comanda hoje. Eu vou. Por quê? Porque eu tava precisando de um desse. É verdade. Pro meu quarto, né? Pra pôr o anel brinco e eu não consigo dormir com nada. Nada, nada. E aí eu tiro tudo e coloco num potinho que já tá ficando meio zoado. Assim, foi um improviso. E aí eu vi um modelinho assim muito parecido com esse no Pinterest, né? Que é o nosso, né? A rede social da inspiração. E aí a gente foi na TV Aparecida ensinar a fazer, né? De uma maneira mais fácil. Por quê? Porque quando a gente vai na TV Aparecida é até legal falar, vamos fazer um adendo aqui. Quando a gente vai na TV, lá não tem tanta ferramenta. Então a gente pensou assim, ah, vamos ensinar o pessoal a fazer assim, ah, ganhei uma caixinha, né? Volta trazer aqui. E aí fica isso aqui, você faz o quê? Você joga fora ou você... Não, não, não. Use e aí a gente pode fazer esses modelos que a gente tá mostrando aqui. Mas hoje a gente vai fazer diferente, né? É, porque eu sabia que a Fê tava querendo fazer um de teca. Vou pôr esses pra cá. Então, porque a gente fez todos esses modelos aqui. Tá, afastando, eu vou trazendo aqui os itens. A ideia era chegar numa uma moldurinha, que na verdade vão ser as laterais da nossa caixinha. Essa tá em teca. Eu peguei várias cipinhas, inclusive eu tive que desengrossar, porque elas estavam com uma espessura maior e a caixinha pequenininha não é legal fazer grossa, porque fica pesada, grosseira, é legal fazer mais fina. Então eu desengrossei até chegar no quê? Aqui deve ter uns 12 milímetros, mais ou menos. E eu peguei e fiz este dente. Este dente você pode fazer com uma fresa reta rolamentada que seja maior que é o rolamento, que ela cria o dente. Com uma fresa reta, com a guia do aviãozinho, que é usada várias, várias vezes nesse canal aqui. Você também se tem tupilaminadora, sabe muito bem do que eu tô falando. Você só tem que colocar a profundidade de acordo com o fundo que você vai pôr na sua caixinha. Porque a ideia era fazer isso aqui, ó. Que a gente fez. Um rebaixinho pra encaixar o fundo. Tá vendo? Aí ficava encaixado o fundo. E aí quando eu olho a caixinha por fora eu não vejo o fundo. Fica mais elegante. Então por isso, essa foi a primeira coisa. Daqui dá pra ver, tá vendo? Esse fundo não é encaixado. Esse fundo é colocado. Como é MDF na MDF cru, não mostra tanto. E antes que alguém venha aqui e fique é, mas é muito fácil. Vocês têm ferramenta e tem a minha esquadria e tem, se você não tiver nada disso, mas você tiver boa vontade. Se você tiver um serrotinho, não precisa nem ser o japonês. Pode ser um serrote normal. Se tiver uma caixa de minha esquadria, que é esta, este acessório aqui, eu estou calçando com outras madeiras porque a minha caixa de minha esquadria vocês viram que o corte ele não vai até o final. Então pra eu conseguir chegar, vou pôr mais uma, pra chegar aqui em cima e aí você consegue fazer o corte em minha esquadria, ó. Ó. Ó, que chuchuzinho. Tá? Então não sofram. A gente fez colô e pinô. Porque essa é uma junta meio frágil, a junta em 45 graus. Então a gente fez assim. A gente aqui nessa caixinha que já tá pronta, a ideia, se você for fazer ela, a ideia é você fazer com um fundo separado, ó. Tá vendo? Essa parte do anel que a gente vai ensinar agora. Ela tá com um fundo separado e ela encaixa aqui, ó. Tá vendo? Tipo, por quê? Porque a gente fica mais fácil do que você grampear aqui dentro da caixinha, como vocês vão ver aqui. Como esse fundo ainda não tá colocado, a gente vai fazer nele e vai dar super certo. Então aqui a gente vai primeiro cortar nessa marcação da Lê. Aqui vai ser quem sabe faz ao vivo, porque o acabamento a gente vai pensar juntas como que a gente vai fazer. Então aqui, ó. Você vai uma na outra cortando. Como é que chama esse negócio? Onde encontra esse negócio? Isso aqui que vocês estão se perguntando. Que espuma é essa? A gente encontrou como é tarucel. Achamos na internet pra comprar de diversos diâmetros. Esse aqui é de 10 milímetros de diâmetro e aí tem de 8, tem menorzinho também, mas a gente achou olhando pras caixinhas que o de 10 era o mais adequado pra caber os anéis. Então aqui eu vou colocar aonde vai começar a minha madeira porque aí vai dar o acabamento e esse lado pode deixar passar. Vou virar assim. e aí o primeiro grampo que eu vou bater essa bordinha é um grampo curto, né? Porque essa minha madeirinha é bem fininha. Se passar um pouquinho não tem problema, tá? Porque não vai aparecer. Então, ó, vou pôr o primeiro tubinho aqui e vou vir com o tecido. Aí, ó, faço assim sabe assim tipo contact em caderno de criança sabe? Que você faz uma pressão faz uma pressão com o dedo e aí você vem com o grampo empurrando ó tá vendo? E aí a gente vai seguindo nos tubinhos, ó coloca o próximo bem rente o outro, ó pra esconder o seu grampo no meio e criar essa espuminha pro anel Vou até mostrar com a minha aliança ó, tá? Então vamos continuar Feito! Vocês viram que eu andei um pouco com o tecido foi sem querer mas nesse caso não tem problema porque o acabamento vai ficar aqui, né? na caixinha mas tomem cuidado com isso também, né? Pode também cortar o acabamento rente, né? Pode ser rente. Igual a gente vê por aí que é rente, viu gente? Ó, tem estilete e tesoura aqui É bom fazer com um tecido grosso que não seja tão claro pra não sujar, né? Agora a gente encaixa Não deu certo Fazer no fundo da caixinha Deu certo mesmo fazer dessa maneira que a gente já tinha feito, né? É Até daria, mas aí a gente teria que fazer uma cava maior aqui e tal porque engrossou o fundo Exato Então a gente vai colar esse fundo, ó Eu cortei lá essa parte Então cortei bem do tamanho que precisava ser pra encaixar confinado aí com a nossa lateral Agora eu vou passar cola Estamos trabalhando com a cola instantânea hoje Sempre tem que fazer um pouco da pressão que a gente sabe pra ela realmente colar E aí vai entrar com o fundo da fé Como ele tá bem justinho a gente testou a gente não precisa nem colar E essa parte, né? Legal falar A gente tirou uma das espuminhas pra deixar um rebaixo aqui sem nada só na madeira porque vai ter um detalhezinho pros colares, tá? Então esse detalhe aqui, ó Tá vendo? Deixou um espacinho Então eu vou pôr aqui Pra achar bem Ele tá bem justo e pode empurrar e empurrar pra cá Aí a gente vai entrar com a madeira da divisória Passa cola em tudo, tá? Porque aqui não tem problema Aí põe aqui pra gente fazer a divisória E aí a gente tem a parte que a Fê acabou de falar Vamos falar dessa parte do brinco da telinha porque é o seguinte Quando a gente viu a referência era assim esse arquinho que eu achei lindo achei super interessante e moderno, né? Tipo, achei bem legal Mas eu fui fazer eu tive muita dificuldade confesso aqui quem fez essa foi a Lê que teve mais resultados melhores, né? Eu fui fazer deu muito trabalho você tava tentando numa madeira dura com a sacra de fita não deu certo mas a Lê fez e deu na cacheta que é uma madeira mais mole aqui dá pra ver que é um sanduíche um sanduíche foi feito dois arquinhos então o primeiro a gente grampeou e depois colou o outro em cima pra fazer esse acabamento, né? a telinha ficar aqui e aí por aqui vai passar o meu brinquinho mas aí como eu tive muita dificuldade de fazer isso aqui eu falei não, não é possível deve ter uma coisa mais fácil deve ter uma coisa mais fácil aí a Jenny aqui falou cara, e aqueles bastidores pra fazer, né? bordado eu falei, pô vou procurar na internet a gente achou esse bastidor que é feito em MDF cortado a laser então se você tem uma laser você pode cortar, né? fazer os dois MDF de 3 o MDF de 3 e ele entrou super bem na telinha então a ideia é colocar a parte maior, né? aqui põe o tecido e a parte menor você vem encaixando gente, eu fui fazer isso aqui ao vivo na TV e quebrou foi legal foi bem legal e eu não levei outro olha que legal e aí o que a gente fez? a gente colou eu vou mostrar ele é fácil de fazer eu vou fazer bem devagar aqui porque aqui não tem pressa que nem na TV que é ao vivo e você tá, né? suando tentando fazer ali não errar ó deu, tá vendo? mostrando sem a pressão ó ó que legal que fica aí depois é só cortar, né? refilar aqui ó é o da TV que quebrou a gente mostra a real mas aí a gente colou e deu super certo aqui esse aqui ó ele tá feito ele não quebrou eu fiz aqui antes pra levar e aí aqui eu colei eu cortei bem rente ó o acabamento não fica ruim você pode até passar depois uma cola ciano ou uma uma cola branca, né? que depois vai vai fazer aquela película protetora um verniz pra proteger aqui a gente mostrou um outro jeito que é colocando uma cianinha tá vendo? no fundo pra ficar mais bonitinho eu prefiro sem eu prefiro assim eu acho que fica mais fino o acabamento e nessa sua caixinha Fê entraremos com ele mesmo, né? claro, né? então vamos pôr quero esse aí quero por esse vamos pôr este ó também eu vou pôr na caixinha ciano fazendo aquela pressão ó e aí desse lado vai aquela parte arqueada aqui a gente criou esse visual aqui ó a gente vai fazer uma coisa meio assim deixar uma listra no meio um borobodó e eu peguei dois tipos de pininho ali a gente usou também alguns eu peguei este ó que é mais pescoçudo que vai ser melhor de pendurar colar e esse aqui que é menos pescoçudo mas que é diferente pra ficar como são duas peças eu vou fazer uma em cada uma então ó este deixa eu pôr a caixinha pra cá este precisa dessa broca maior de 10 e você não vai furar tudo vou pegar o a madeira de sacrifício você vai furar uma parte só pra que encaixe eu sugiro passar a cola porque ele encaixa com folga 10 aqui tá com furo de 10 não muita mas com um pouco então quem avisa amigo é né aqui poderia usar também a cola quente né Lê também ó ó temos e nesse aqui eu vou trocar a broca porque o furo daquele é um furo menor vou colando esse aqui tá vem um vem dois uma coisa legal pra falar das caixinhas que a ideia é pôr a palinha na tampa dificulta mais se você precisa usar brinco de tarraxa porque aqui a gente consegue ter acesso atrás pra tarraxar o brinco aí nesse caso da água da tampa você só pode usar esses brincos de gancho tá vou jogar uma colinha aqui também não quero é não quero prejudicar o seu tecidinho ó ó gente fica um chuchu e aí comente ó diga o que você achou se você vai fazer ou não ó com que madeiras você vai fazer o seu ó gente mil e uma possibilidades ó aqui colar tipo dá pra pôr pulseirinha ah eu achei um mimo adorei temos né vai ficar lindo na minha casa ó e é isso gostou já deixou sua curtida tô aguardando hein e até o próximo vídeo nós vamos ver o próximo vídeo ó ó ó ó ó